Meus bem-vindos! Confios! Pessoal, carro atomizador passando aqui pela avenida da Coeb Aqui atrás o carro-pipo utilizado para abastecer com a solução de hipoclorito de cálcio Os trabalhos de desinfecção das ruas de Caxias continuam Lembrando para as pessoas que a Covid-19 não acabou e que todo mundo tem que usar máscara, fazer a higienização das mãos e continuar com todos os cuidados novamente